Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós chegamos ao final da segunda parte. A primeira parte referente ao Pai, a segunda parte referente a Jesus Cristo. E para depois nós entrarmos na terceira parte, ou na parte referente ao Espírito Santo. E a pergunta do número 135 é bem interessante, porque nós vimos a ascensão, Jesus glorioso à direita do Pai, Jesus a vinda de Jesus. E agora se pergunta assim, como Cristo julgará os vivos e os seus mortos? Que interessante, a pergunta tem a sua razão também, por quê? Porque Ele diz que Ele virá, Ele diz que um dia Ele virá, como juiz dos vivos e dos mortos. Que interessante, e como julgará? Julgará com poder, como Redentor do mundo, com poder, como Redentor do mundo. Ele que deu a vida para redimir o mundo. Ele virá como Redentor do mundo. E agora eu diria quase que assim, Ele vai cobrar o resultado. Perguntar a cada um, como viveu? E sabemos que os segredos mais escondidos serão revelados. Tudo será revelado. E como cada um amou a Deus. Como cada um amou o próximo. Vai ser revelado? Como cada um agiu? Como cada um se comportou? Quais as motivações de cada vida? Quais foram as nossas motivações? E este que virá para julgar os vivos e os mortos, dará a uns a vida. Aquela vida que Ele conquistou. E a outros que fizeram a opção pela morte, Ele dará a morte eterna. Bem interessante. Sempre lembrando. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se condene. Deus quer que todos se salvem para isso de que Jesus veio. Para salvar a todos. Veja, Ele quer que vivamos e vivamos na graça. Mas respeita as opções de cada um de nós. Jesus respeita. Assim o catecismo diz assim. Se realizará, assim diz o catecismo, a plenitude de Cristo. Na qual Deus, o que que acontece? Na qual Deus, e aqui uma frase de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Ele diz assim. Deus será tudo em todos. Veja. Deus será tudo em todos. Essas verdades que são profundas. E nós deveríamos sempre nos aprofundar mais. E nós, diria assim, são tremendas. Mas não nos devem meter medo. Mas devem fazer nascer em nós comportamentos. Devem fazer nascer em nós consequências. É interessante. Se isso acontecerá, tudo dependerá da maneira como nós respondermos agora aos apelos de Deus. Veja como é importante a gente ter uma vida, uma consciência bonita. Uma consciência apurada. Quando vem com referência aos apelos de Deus. Enquanto estamos aqui nesta terra. E como dizemos da Salve Rainha. Como é que a gente diz lá na Salve Rainha. Neste vale de lágrimas. E nós repetimos muitas vezes, todos os dias. Neste vale de lágrimas. Estamos no tempo da graça. Temos para obtermos merecimentos. Obtermos pela nossa fidelidade. Eu repito. Se Deus quer a salvação de todos. E Ele respeita a opção de cada um. E segundo a maneira como cada um vive. Cada um de nós vive. Assim seremos julgados. É bem simples. Não precisa de muitos aprofundamentos. Ele respeita a opção de cada um. E julgará a segunda maneira como cada um de nós viveu. Assim seremos julgados. Este Senhor, este Redentor. Não deixará de ser o nosso irmão. Não deixará de ser o nosso Salvador. Não deixará de ser o nosso amigo. E é dessa maneira que quer nos julgar. E Ele que derramou o Seu sangue por nós. Ele que não quer que o Seu sangue se perca. Ele não quer que caia inutilmente o Seu sangue sobre nós. Mas, pelo contrário. Ele quer que nós e nós nasça a vida. Vejamos, então, como é importante viver na santidade e viver na graça. E, mas trabalhar sempre para que os outros descubram estas verdades. Claro que cada um será julgado segundo a capacidade que teve de responder a Deus. Mas, quanto mais alguém conhece o projeto de Jesus Cristo a sua palavra, mais é melhor terá condições de viver as verdades que Ele ensinou. Então, que a graça de Deus atinja em você a plenitude desta maneira de conhecer o projeto de Cristo para a sua vida, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.